A sua ética ou a sua falta de ética, só que a gente vai usar de uma forma diferente, vou fazer a apresentação inteira usando GIFs, então vai ser um pouquinho curioso a forma como a gente vai lidar com essa apresentação. Tudo vai estar vinculado ao que, todas as imagens vão estar vinculadas ao assunto que a gente vai falar. Beleza. Então, antes de a gente começar, vou fazer um disclaimer, indicando que quem está falando aqui na frente é expert, só que não. Nós somos meros curiosos, somos entusiastas e nos deparamos com um artigo na internet que falava sobre o código de ética que já existe sobre realidade virtual e que quase ninguém conhece, está todo mundo quebrando esse código de ética, a gente vai explicar ele mais para frente. E a palestra vai ter um pouquinho de diversão, mas a gente está falando de ética, não deve ser divertido, só que a gente vai usar GIFs, então provavelmente ela deve ser divertida. E a gente vai falar com profundidade sobre o assunto. Mas como a gente não é expert, talvez não seja tão profundo, mas vai ter um pouquinho de profundidade porque a gente pesquisou um cunhado, mas são só 25 minutos, então talvez não tenha tanta profundidade assim. Então, eu vou deixar uma frase de um pensador famoso, E.T. Bilu, busquem conhecimento. A palestra vai estar disponível na internet, já está disponível na internet, vou passar o link no final. Então, vocês podem pegar e todos os slides vão ter links para o assunto que a gente vai falar. Então, vocês podem ver os assuntos especificamente e de forma integral da forma como a gente pesquisou. Bom, já passando para a parte da apresentação agora, eu sou Renato Mesquita, sou designer gráfico formado pela FAV, UFG. Eu estudei engenharia há algum tempo, mas eu decidi migrar de área e estou no meio do caminho. E esse que está ao meu lado, até agora nos enrolou, é o Tassiano, que vocês já viram na apresentação passada. E ele é mestre pela Carnegie, lá da Califórnia, e agora nós dois somos pesquisadores do Media Lab. Estamos aqui com mais algumas pessoas, vocês vão ver muito o Media Lab nessa tarde, o Wagner vai estar em seguida, e o próprio Marcelo Quinta, ele é um dos pesquisadores que está vinculado ao laboratório. Então, o Media Lab está tendo um pouquinho de abertura aqui em Goiânia e esperamos que mais ainda. E já é o segundo maior Media Lab do mundo. Só dizendo, já sei. Então, iniciando, realidade o quê? Então, a gente vai falar sobre realidade... Existem três principais que são mais vinculados, mais divulgados, que são a realidade aumentada, a realidade substitutiva e a realidade virtual. Realidade aumentada, para quem já está jogando Pokémon, Go, sabe bem como está funcionando. Para quem não está jogando, está com inveja de quem está jogando, quem não tem um celular bom o suficiente, é o meu caso. E a realidade aumentada, ela pressupõe que você está visualizando o seu ambiente natural e, nisso, está sendo acrescentada algumas informações. Então, você está construindo em cima do que já existe. A realidade substitutiva é um pouquinho mais complexa. Eu não vou querer bagunçar um pouquinho a cabeça de vocês e falar que a gente não vai falar sobre ela. A gente vai ficar com a virtual, que é uma substituição completa daquilo que você está vendo para um novo ambiente. Não só vendo, agora vamos entrar mais no assunto. Ela tende a englobar todos os seus sentidos. E é isso que a gente quer propor. Até o termo virtual pode ser questionado em alguns pontos, porque virtual quer dizer que vai vir a ser. E a realidade que a gente está lidando, ela já existe. Apesar de ela ser uma alternativa, mas ela já existe. Então, o virtual é um termo que é questionado por algumas pessoas. Mas, enfim. Quando a gente fala de realidade virtual, a gente está falando de uma tecnologia. Assim como várias outras. O fogo, roda, internet, telefone, Snapchat, sei lá. É uma tecnologia. Tecnologias, quando em grande escala, quando em aceitação em massa, elas tendem a gerar uma mudança no comportamento da sociedade. A realidade virtual, ela está tendo um maior alcance hoje em dia. Ela está tendo uma maior capilaridade hoje em dia. Quer dizer que daqui a uns anos, pode ser que a forma como a gente se relaciona com o mundo e as relações que a gente tem entre nós, pautada pela realidade virtual, esteja alterada. Por enquanto, ainda não. É uma construção que está sendo feita. Mas, se ela ganhar volume, se ela ganhar disseminação, é possível que ela gere uma grande alteração na sociedade. Bom, algumas das implicações bem interessantes da realidade virtual é a realidade medicinal. Por exemplo, este GIF está mostrando um experimento que está se fazendo para a reabilitação da pessoa voltar a andar. Então, com o exoesqueleto e tudo mais, onde proporciona a força necessária para que se volte a andar, com a inclusão da realidade virtual, a pessoa se sente capaz de andar. Porque ela já está enxergando que na visão dela, na visão que ela está tendo, ela é capaz de andar. Então, isso é um aspecto muito legal de você encaminhar a pessoa no sentido que você quer que ela vá. Você quer estar proporcionando um ambiente para que ela realize aquilo que ela precisa fazer. Além de pensar em... Opa, vou voltar aqui só um pouquinho. Além de pensar que tem outras aplicações, por exemplo, para pessoas que sofreram queimaduras de alto grau, você pode incluir, você pode transportar ela para um ambiente onde ela está toda envolvida em neve, em gelo e tudo mais. E aquilo traz a sensação de refresco necessária para aliviar a dor dela. Então, são aplicações muito interessantes e que tendem-se cada vez mais a usá-las para resolver problemas que a gente tem no mundo real. Bom, a grande revolução que é a realidade virtual é porque ela é a tecnologia que mais te coloca no lugar de outra pessoa. Você está no ponto de vista, você está praticamente no corpo de outro ser, outro avatar, outra pessoa. Por exemplo, existem pesquisas, palestras falando sobre, por exemplo, se você filmar numa câmera 360 e tudo mais, e depois colocar na realidade virtual ou numa realidade que te envolve, você esteja no lugar de um refugiado sírio. Você vê as crianças correndo, a situação precária que elas passam, isso te traz uma sensação maior de empatia por aquelas pessoas que estão naquela situação. Então, você pode construir ambientes onde a empatia é trabalhada na sua personalidade. Isso traz coisas interessantes. Nesse caso do GIF, na verdade, é um experimento com um jogo de medo, com o jogo do bicho-papão, onde você tem que ficar toda hora procurando onde é que ele está e, eventualmente, ele vai te matar. E as pessoas, como vocês estão vendo, não conseguem esconder o medo e o desespero de passar por essa situação. Bom, só para deixar bem claro, a realidade virtual não é uma novidade, por assim dizer. Ela já tem mais de 20 anos que está sendo desenvolvida e pesquisada, e isso quer dizer que há 20 anos, mais de 20 anos atrás, já existia um sistema que, se a gente for olhar em parâmetros, assim, houve uma evolução, mas ainda é a mesma concepção, de você colocar um adereço, um aparelho que te impede de você ver o que está acontecendo no mundo real e te transporta para um mundo digital, alguma coisa do tipo. E a similaridade do aparelho, fones de ouvido, basicamente o que a gente tem aplicado hoje em dia, com, claro, melhores de tecnologia, melhores de desempenho e tudo mais, mas a concepção do que se fazia para se entrar nessa realidade é o que a gente tem aplicado hoje em dia. Isso era ontem. O que você tem feito hoje é você estar realmente conseguindo transportar a pessoa para um corpo diferente. Onde você tem, por exemplo, havia a grande limitação de você estar preso dentro de um... assim, você tinha que utilizar a realidade virtual dentro de um espaço limitado, porque não havia essa possibilidade de movimentação, porque você estava sempre ligado em uma máquina. Para transportar essa máquina junto com você era muito mais difícil do que eu te manter parado. E aí existem, estão sendo implementadas tecnologias que te permitem fazer essa movimentação e, não sei se você já viu no HTC Vive também, você já pode até andar mesmo. Você pode andar em um ambiente mais aberto, apesar de controlado, onde, se você já vira com os manchizinhos, você consegue desenhar e criar coisas. E nisso você consegue realmente se movimentar. Então já existe essa possibilidade de você estar em outro corpo, de certa forma. Uma segunda aplicação do que já está sendo feito hoje em dia é te proporcionar experiências fantásticas, experiências impossíveis de serem alcançadas no mundo natural. Então esse é um simulador de voo, onde você tenta ao máximo simular o esforço e o desempenho que você tem que fazer para poder estar naquele momento. Será que seria totalmente impossível para que nós, seres humanos, conseguíssemos voar? A gente não tem a fisionomia necessária para isso. Mas, de certa forma, o máximo de coisa que a gente consegue simular ou tentar aproximar do que é o real mesmo, já está sendo feito. E eu não experimentei, estou doidinho para ver isso aqui ao vivo também. Mas essa experiência é fantástica, experiência impossível. E a terceira seria a questão de... Esqueci de colocar o clique automático. De você ter experiências em conjunto com outras pessoas. Então já existem, pelo menos, duas redes sociais de VR mais fortes que já estão atuando hoje em dia. Assim que é a V-Time e Outspace, alguma coisa do tipo. Outspace VR. Então nele você já tem essa experiência de estar virtualmente no ambiente com outras pessoas e compartilhando momentos, trocando experiências. Uma das propagandas do Outspace VR, inclusive, era que eles tinham acabado de terminar a primeira partida de RPG no espaço virtual. Então passaram, sei lá, cinco horas no VR. Imagina a dor de cabeça que deve ter ficado depois. Bom, isso já está acontecendo hoje. Mas e amanhã? Quais são as novas fronteiras que a gente tem que encarar? Quais são os novos desafios, as novas limitações que a gente está quebrando para frente? Uma delas realmente é a interpretação dos seus gestos. Não sei se vocês já experimentaram o VR, mas, assim, geralmente você está com a mão no mouse, no controle, mas, de certa forma, imerso naquela realidade. Mas o que você faz não é interpretado. Existem tecnologias que estão captando, capturando esses movimentos em tempo real do que você está fazendo e transportando isso para a realidade virtual. Isso é um segundo passo. É uma das interpretações que está sendo feita do seu corpo no ambiente virtual. O outro é a interpretação dos seus gestos e as suas emoções, tanto nas duas vias, as suas expressões faciais serem transportadas para o VR e o que você sente dentro do VR sendo transportado para o seu corpo, que é a questão dos vestíveis associados ao VR. Então, assim, o que acontece lá dentro é repercutido no seu corpo e isso te dá a sensação de pertencimento àquele ambiente ainda maior. Sei que vocês pensaram que ia rolar um porno aqui, mas eu não coloquei, não. Só que eu coloquei um linkzinho e depois vocês olham. Fica a dica. Tá bom? Bom, aí, nesse momento, eu encerro minha fala e passo para o meu amigo Tociano. Se vocês aguentarem meia hora, vão aguentar mais uns 20 minutos aí, beleza? Tá, voltando aí. Beleza, mas e aí? Acho que todo mundo já deve estar pensando aí o que a ética tem a ver com tudo isso que a gente está falando e ética, geralmente, é uma palavra meio carregada, né? Tipo, quando a gente fala de ética, a gente já fica nem preguiça. É ética é um trem tão chato. Mas para dar um exemplo mais interessante sobre isso, tenho aqui um trem que está indo em uma direção e em uma direção, um dos trilhos, tem uma pessoa caída no trilho e no outro trilho tem quatro pessoas caídas no trilho, cinco ali naquele caso, cinco pessoas caídas naquele trilho e você tem o poder de mudar a alavanca. O trem está indo em direção às quatro pessoas para matar as quatro pessoas. Você mudaria a alavanca para matar só uma? Quem mudaria? Ninguém? Ia deixar tudo morrer, os quatro? Pouco ruim, viu? Beleza. Então tá. Mas aí a gente pensa assim, tá bom, isso é meio óbvio, né? Tipo, matar os quatro em vez de um, não, vou matar só um. Mas e se esse um fosse a sua mãe? Matar os quatro fácil, né? Tomei aí pra esse povo, é minha mãe, velho. Agora, e se esses quatro fossem quatro ganhadores do prêmio Nobel que estão mudando o mundo? E a sua mãe, tipo assim, velho, minha mãe, mas os caras estão mudando o mundo. Aí começa a ficar mais difícil. Então a gente vê que ética tem muito a trazer pra discussão aqui. Tá, mas e aí? O que é ética mesmo? Só pra gente voltar um pouquinho no conceito. Teve um cara chamado Immanuel Kant que ele criou um imperativo categórico que ele chamou que é uma forma mais simples de pensar a ética. E colocando de uma forma simples o que ele diz é o seguinte. Se o que eu tô fazendo, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem básico, jogar lixo no chão. Tá bom, isso é antiético? Por que que isso é antiético? Aí ele cria isso de imperativo categórico que é uma simplificação que diz o seguinte. E se todo mundo, todo mundo do planeta fizesse o que você tá fazendo nesse momento? Isso traria algum prejuízo pro planeta? Isso traria algum prejuízo pra alguma outra pessoa? Então esse que é o imperativo categórico dele. Que é uma forma bem simples da gente pensar o que que é ético e o que que é antiético. Então vamos voltar agora pro VR. Eu acho que vocês já devem ter percebido que o VR tem alguns riscos. Eu não sei se alguém tinha visto aí esse vídeo. Eu acho que não, ele é meio desconhecido da galera. Até quando eu vi eu falei, velho, não é possível que os caras fizerem isso. Um cara, motorista de corrida, colocou um capacete com VR e dirigiu numa pista que na verdade ela existia dentro da realidade virtual. Então, tipo assim, o cara tava dirigindo e tava ali caindo, tipo, meteoros na frente dele. Aquela coisa mais louca e ele tava dirigindo um carro de verdade. Ou seja, você pensa assim, velho, a chance disso dar merda é muito grande. Mas é óbvio que isso aqui tava sendo feito num ambiente controlado. Eles não são tão loucos assim. Então o problema da imersão é um deles, um dos riscos. Que a gente não tem noção do que que tá acontecendo ao nosso espaço ao redor. Então, tipo, eu já vi várias vezes, quando eu empresto meu capacete pra alguém, a pessoa começa a sair andando e trupicando e tudo que tem na frente dela. Porque ela esquece que ela tá num outro mundo. E aí o segundo problema, acho que todo mundo já conhece esse, que é a negação. Você pensa assim, por exemplo, o Renato falou que tem coisas muito divertidas no mundo VR. E aí tem, sei lá, tem adrenalina. Tipo, você tem muitas experiências muito interessantes no mundo virtual. E aí quando você volta pra sua vidinha, você fala, véi do céu, ir pra faculdade. Aí sua mãe tá gritando nas suas orelhas e você fala, véi, a realidade virtual é tão mais divertida que a real. Por que que eu deveria continuar vivendo a real? Então esse é o risco da negação. Aí tem o conteúdo nocivo, que são coisas que a gente vai abordar daqui a pouco. E a questão da privacidade, que eu acho que todo mundo já sente isso na internet e nas redes sociais. E que vai piorar um pouco mais na VR. Porque na VR, como o Renato falou, amanhã eles vão estar capturando todos os nossos gestos, todas as nossas expressões. E aí, o que que vai virar isso? Eles vão poder usar isso pra fazer o que eles quiserem. Então vamos lá. Então, algo bem básico, que já é meio que consenso, que é de evitar casos de pessoas com transtornos. Acho que isso já é bem alinhado entre os pesquisadores. Ou seja, pessoas que tem problema de despersonalização, que não sabem ao certo quem eles são, porque tem esse tipo de transtorno. Tem o transtorno de desrealização, que é quando você não sabe o local que você está. Você não tem muita consciência do local que você está. Aí tem transtorno bipolar, tem psicose, tem tendências suicidas. Então isso já é meio dado pra gente que a gente tem que tomar cuidado com esses casos. Então quando a gente estiver pesquisando, a gente tem que fazer uma entrevista inicial ou uma seleção inicial pra testar em pessoas confiáveis que não podem dar nenhum problema. Porque algo importantíssimo que a gente vai abordar aqui é que a realidade virtual não é algo que acaba na hora que se tira o capacete. Todo mundo achava isso. Mas esses caras que lançaram esse primeiro código de ética de realidade virtual, eles se basearam em alguns outros estudos que mostram que os efeitos da realidade virtual continuam depois que você tira o capacete. Então tem várias coisas que continuam com você na sua realidade normal. Então imagina uma pessoa que já tem um problema enfrentar uma experiência muito chocante, de morte, alguma coisa muito tensa assim lá dentro. Ele pode ser afetado pro resto da vida. E aí, algo interessante que eles falam nesse artigo é que na verdade a gente já tá quebrando todas as regras que eles criaram de realidade virtual. Esse cachorro dá um exemplo muito bom disso. E aí a primeira das regras é a não maleficência, que é justamente a gente não fazer mal enquanto a gente estiver pesquisando e criando aplicativos pra realidade virtual. Tem a consciência de efeitos duradouros, que é o que eu tava falando, que tipo assim, você tem que deixar bem claro pra pessoa que estiver fazendo um experimento ou que estiver baixando o seu aplicativo de realidade virtual, que existem efeitos duradouros. Hoje ninguém fala isso. Evitar exagerar seus benefícios, que é algo que hoje acontece muito também. Tipo assim, a gente vê um monte de artigos aí falando, ah, realidade virtual vai resolver os problemas do mundo. Tipo, tem uma galera que fez um estudo com você suportar dor enquanto você tá na realidade virtual. Então eles pegam pessoas que sofreram queimaduras e colocam o cara num mundo de gelo e ele suporta muito mais dor na hora que tá limpando as queimaduras dele. Então tipo assim, fala, véi, olha só que incrível, isso aqui vai resolver os problemas da humanidade. Não. Então a gente tem que ser bem realista em relação a isso. Cuidado com duplo uso. O exército americano tem acesso a coisas anos luz na frente disso. Então com certeza eles já estão fazendo uso de coisas muito mais avançadas. A privacidade e o neuromarketing são duas coisas aí que eu tava falando agora e é que tipo, vão usar as nossas informações pra fazer marketing de formas cada vez mais abusivas. Então a gente tem que tá consciente de tudo isso. E aí algumas polêmicas assim, só pra fazer vocês pensarem um pouquinho. Ofensa. Tipo assim, se você ofender a sua mãe na realidade virtual vai ser uma ofensa de verdade? Ela pode te bater? Sei lá. Mas e se você ofender, sei lá, o prefeito da cidade? Porque se você fizer isso no Facebook ele pode ir lá e te processar. E se você fizer isso no mundo de realidade virtual? A gente ainda não sabe. Violência. Se você, sei lá, espancar até a morte o avatar da filha do prefeito, será que vai acontecer alguma coisa com você? A gente não sabe ainda. Tortura. Tipo assim, o exército poderia utilizar a realidade virtual pra fazer tortura na galera que eles querem retirar informações. Então, assim, tem uma série de questões muito delicadas que a gente tem que pensar. E por fim, a mais interessante de todas que é a pedofilia. A gente pensa assim, cara, na realidade virtual o cara não vai estar fazendo mal pra ninguém. Então, tipo assim, teoricamente ele poderia extravasar aquele lado perturbado dele na realidade virtual. Porque ele não vai estar fazendo mal pra ninguém. Tá. Talvez pode ser interessante ele extravasar naquilo ali. Mas será que se ele extravasar naquilo ali ele vai ter vontade de fazer isso no mundo real? Então, são decisões bem delicadas. Daí, a gente tem o lance de justamente você poder ter experiências incríveis e tipo assim, eu acho que a maioria já deve ter experimentado alguma realidade virtual aqui. Alguém ainda não experimentou? experimentem porque é incrível. Inclusive, se vocês quiserem no Media Lab tá aberto, a gente tem um Oculus Rift lá. Se vocês quiserem fazer uma visita pra gente. Mas assim, isso aqui vai trazer uma revolução incrível pra gente a longo prazo. E eu acho que a gente conseguir validar isso de forma ética é a gente justamente permitir que isso seja sustentável a longo prazo. Porque não adianta a gente fazer a coisa de forma desordenada, mas depois isso ser proibido porque tava gerando muitos danos pra sociedade. Então eu acho que a validação ética é justamente a etapa pra que a gente consiga atingir todas essas coisas incríveis. E aí a gente deixa algumas referências aqui pra vocês brincarem depois. E é isso aí. Muito obrigado e continuem usando o ZAM VR. Ah, e quem quiser baixar a palestra já agora tem o link ali é o DevFest Ética VR Ética RV foi mal. Não é em inglês em português. DevFest Ética VR se vocês já quiserem baixar o RV de novo. Se vocês já quiserem baixar os slides com todos os links todas as referências dos vídeos deem uma olhada aí. Até mais.